Volta e vem dizer Que parou um pouco pra pensar E pensando bem seria bom recomeçar Então eu digo Oi, tudo bem? Como se chama? Ai, eu podia tá melhor se estivesse na sua cama Então vem cá, o que cê gosta de fazer? Eu cozinho, canto e toco melhor se for com você Então vem, 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 vem Eu não queria te chamar de novo Cê já devia tá aqui pra eu poder te mostrar Que eu conheço cada uma das curvas do seu corpo Sim, eu te conheço como ninguém Você se esconde atrás, amarra, às vezes faz cara de brava E depois fica tudo bem Cê gosta de pedir o meu carinho E se eu paro de fazer, cê me pede mais um pouquinho Eu não sei te dizer não Não consigo negar Então me diz com a morona A gente não aproveita Tudo que a vida tem pra oferecer O meu sorriso fica muito mais bonito Quando é pra você Volta e vem dizer Volta e vem dizer Que parou um pouco pra pensar Que pensando bem seria bom recomeçar Então eu digo Volta e vem dizer Volta e vem dizer Que se arrepender quer mais Um pouco mais de nós Vem e volta a ser Volta, volta e vem dizer Volta e vem dizer Que é loucura não ficar perto Abrir teu coração Que pra você o meu tá aberto O meu tá aberto Eu não sei se é loucura não ficar Não sei se é loucura não ficar